Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, cada um de Moto Hansen, aqui estou fazendo uma troca de balança, essa aqui é uma Broise 150, de 2013, essa Broise aconteceu o seguinte, ela trincou a balança, vou mostrar a vocês aqui, aqui ó, trincou, isso ajuda muito buraco, lugar aqui bem, minha área rural, entendeu, e aconteceu de trincar, eu comprei a balança nova, aqui, embalado direitinho, vou substituir ela, já volto aí com vocês, aí pessoal, a balança já foi retirada, mas pode ver que está bem, bem acabada, aqui a peça está lá, furada, tem que trocar a bucha também, dá para botar a nova, no caso não tem como usar aqui, aqui, é de rolete, não tem como tirar, e aí pessoal, muita areia, área rural, aqui a nova, aqui, já vai aqui, ó, tirar aqui, ó, eu consegui topar a bolsa, Vai pessoal, vamos fazer a balança Isso aqui é um encomendo aqui na minha loja, loja de moto, oficina de moto, motopeças Aqui o lugarzinho da bucha, vai ter que botar de bucha nova, até botar aqui pra vocês verem mais ou menos como é que é, tem que tirar os acessórios aqui também, dar uma lavada e botar nela. Bom pessoal, aqui estou na parte da prensa para colocar a bucha, indico a vocês botar na prensa ou no entorno também dá para colocar, ela não é muito difícil colocar, depois se for colocado bota a graxa, porque ela tem, isso aqui é um rolete, espaçador, então tem que colocar o graxa aqui para poder não quebrar esses roletes, tem outro espaçador grandão que entra ali dentro, e esses daqui, isso aqui é para proteger para não entrar a areia para dentro, eu só não estou lembrando o nome dessas pecinhas, vou tentar botar aqui para vocês verem, para vocês verem, é para fácil, essa é para fácil, essa é para fácil, beleza? do outro lado a mesma coisa, aí pessoal, já coloquei esse lado aqui, agora vou colocar esse lado aqui, mesma coisa, vai tocar assim, é a bucha de balanço da bróis, 150, 160, tudo a mesma coisa, já foi, beleza? aí como é que fica, certinho, vou colocar aqui que está difícil, aí o rolete está no lugar certinho, é só colocar essa aqui, essa aqui vai aqui dentro, mas é bom passar uma graxa antes, aqui estou só para mostrar mesmo, ela vai aqui dentro, aí coloca-se, depois que estiver lá dentro, coloca-se essa peça aqui, essa peça aqui vai proteger de entrar a areia para dentro, essas coisas assim, aí pessoal, já está no lugar, o espaçador do meio e as buchas, já está com graxa, essa é uma graxa especial aqui, vou focar melhor aqui, agora é só instalar, colocar os retentores laterais, e instalar no lugar, pessoal, já está quase na última etapa, já coloquei ela ali no quadro, bota só um atalho para o que prende em monosho, só esse parafuso aqui para prender aqui, vou passar ali na escova para tirar um pouco da ferrugem, e está quase finalizado já. Pronto pessoal, está tudo colocado no lugar, está feita a troca da balança, está aqui, desse lado, aqui ó, no lugar direitinho, tudo feito certinho, onde tinha o rachado era por aqui mais ou menos, foi substituído, tudo ok pessoal, beleza? Assim está tudo bem, beleza? Obrigada.